Olá, enzos e valentinas, migueis e helenas, hi Barbie, you guys! Gente, eu estou reunindo todas as introduções possíveis, por quê? Eu não sei qual, o que que faz essa peça de vestuário me deixar tão com a cara do Ken. Aí você pode estar pensando, ah, Breno, você vai visitar a casa da Barbie? Quase, quase porque hoje eu fiquei sabendo que teve uma tour pela casa da Tatá e do Cossiello. E aí eu vou reagir, né? Porque assim, eu quero ser o maior xeretador de casas do planeta YouTube. Pois bem, a Tatá, ela tem o pod delas, né? Então tá, quiser me chamar, nossa, eu entrego muita história, viu? A história é o que eu mais tenho, além de boas informações sobre celebridades gringas e de brasileiras, né? Que é a especialização que eu tô fazendo agora, né? É sempre bom estar estudando, né, gente? Viva a educação, muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupéu. Que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube aqui também. E, pra os que muito pedem no cu, hi Barbie. E assim, é importante seguir todas essas redes, porque elas formam um ecossistema. Seria Moreiru Land, tal qual a Barbie Land. Sim, eu estou monotemático, mesmo que o vídeo não tenha nada a ver com o universo da Barbie, ou não. Não sei, eu não assisti o vídeo. A Leila falou pra eu ver esse vídeo. Então eu vou confiar na lenda. Leila é editora aqui do canal. Seguindo todas essas redes, que elas formam um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Há quem diga que a sustentabilidade morreu? Oi? Ela está mais viva do que nunca aqui, tá bom? Gente, eu vou cortar a parte do Rangel. Rangel, é só porque eu quero ver a casa, tá? E assim, é um vídeo bem arrojado que eu estou querendo fazer aqui. Porque é o Rangel visitando a casa da Tatá, enquanto eu analiso o Rangel visitando a casa da Tatá. Vamos lá. Pode entrar, porque eu cheguei... Gente... Eu não sei, tá? Com a minha experiência, eu fico pensando se... Ela realmente não sabia que o Rangel ia. Ou às vezes ela sabia assim, o Rangel vai vir hoje. Talvez o horário, ela não sabia. Sabe, essas coisas não me pegam tanto. Eu não sou inocente. Ele sabia que o meu emoji era um dor pela casa da Tatá. Olha, a Tatá está sem reação. Acho que ela realmente não sabia. Essa pessoa que parece com ela, sentada na mesa... Nossa, a Tatá parece uma pessoa tão simpática. Sei lá, ela tem uma luz que te abraça. Nossa. Eu acho que ela realmente está surpresa. Você está sabendo desse quadro novo? Ah, gente. Eu vou... Olha, Tatá. Vou te falar que... Ah, se você estiver assistindo esse vídeo. As histórias já começam assim. Sabia que eu já morei na Polônia? E seu nome, na verdade, pode ser lido como Stanietch. Porque esse CK é uma coisa da Polônia. Ali do leste europeu, né? Para ser mais específico, generalizando. E aí, gente, foi uma grande equipe, né? Hoje vai ser feito por mim, com você, que você faz parte do primeiro episódio. Ah, tá. O Pode Entrar é um projeto do Poddelas? Certo. Olha aqui, ó. Eu vim de mala, porque aí eu fico uma noite aqui. Que? Não, gente. Tô brincando nessa parte, não. E eu trouxe um presente pra você. Você não pode olhar. Vai ficar aqui, que no final a gente vai trocar presentes. Eu levo uma coisa da sua casa, que eu já tô gostando, por exemplo, desse lustre. Nossa. Pera. Mas aí ele vai levar uma coisa e vai dar alguma coisa, né? Que aí tem que ser uma troca. Mulher tá grávida. Cuidado. Tudo bem que ela já ganhou o neném, mas enfim. Primeiro episódio. Esse é o primeiro episódio. Já estamos rodando. E galera, tudo bem? Meu Deus, mas... Tu gosta de começar? É. A gente começa de microfonar. Ela tá sendo microfonada. Ai, gente, isso é tão chique, né? Eu já fui microfonado. Quando eu fui na live da Foquinha, no final do ano passado, ai, gente, foi tudo. Nossa, me senti na TV. E de fato era, né? A Dia TV. Isso vai ter volta. Eu vou na casa dele. Eu vou na casa dele. Já te aviso. Olha, a Tatá tem uma luz, mas ela também tem sombras, né? Eu senti um pouco de ódio ali. Mesmo que recreativo, eu senti ódio. Já logo te aviso. Eu sou vingativa, amor. Você tá pronta? Tô pronta. Quer começar dali ou a gente já começa de onde estamos? Dá entrada. Vamos fazer o tour completo, né? Vamos fazer o tour completo. Tem que mostrar, lavar. Ai, eu amo um boazerrinho. Olha, eu estou pronto pra analisar essa casa, viu, Tatá? Então, vamos lá, amiga. Chegamos na porta. Chegamos. Tá. Essa escultura você que colocou, já tá. Bonita a escultura. Ah, não. Foi, foi, foi. A gente reformou a casa toda, né? Ah, reformou a casa toda. Reformamos a casa. Como que foi a história? Foi um BO atrás de BO. É aquela coisa que você compra a casa, né? Já quando ela já existe, aquela surpresa. Gente, eu fico pensando assim, se eu fosse ter casa, anota. Quando eu estiver muito rico, eu vou ter uma casa. Porque casa, nossa, dá problema demais, né? E é toda hora, é mais manutenção, mais tudo. Tipo assim, você mora num apartamento. Minha realidade, você aluga um apartamento. Que eu não sou herdeiro, não sou nepple baby. Você aluga um apartamento. Ai, deu treta? Ai, oi, dono do apartamento, então. Resolveu. Eu não fico querendo no momento. Você vai descobrindo a coisa que você fala. Olha lá. Eu tava no anúncio. Ai, coitadinhos. Ai. Problemas de ricos. Viu assim, não tinha nem conduíte na casa. Sabe o que é conduíte? Não. Aquele negócio assim, laranjinha, que passa o fio por dentro. Os fios passavam no meio. Não, filha, mas que barraco é esse? Que você arranjou que não tinha nem esse tal de conduíte. Tipo, isso é o mínimo pra uma casa desse tamanho. Foi na pechicha, né? Uai. Aí, realmente. O fio não passava dentro da Ricanum. Quanto tempo levou? A reforma? Ainda tá, né? Nunca acaba. Gente, reforma. Não existe acabar uma reforma. Você desiste dela. Viu? Por isso que ser pobre tem suas vantagens. O lavabo. Olha só. O suicô pra visita não feder a casa. E não batar vergonha. Maravilhoso. Muito papel de hente. Que maravilhoso. Por que que tem um quadro desse tamanho dentro do banheiro preto? Papel de hente. Que maravilhoso, gente. Ah, tá. Pelo menos a privada é branca, né? Porque vaso sanitário tem que ser branco. Porque você tem que ver o que que vai ali. Não tô falando nem de número dois, não. Tô falando de número um. É importante ver a cor do seu xixi. Ai, meu Deus. Um pinico. Pra Bia. Ah, fofo. Sala, vamos lá. Vamos. Ah, ó. Tá, entendi. Você entra, aí tem um lavabo. E depois você segue. Pra cá. Deu tilt. Gente, eu tô nervosa. Nossa, pera. O que mais me chamou a atenção foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete placas do YouTube. Nossa, que placona grande é essa? Porque a placucha, eu tenho uma. Eu devia pendurar a minha, né? Depois que eu mudei, eu não pendurei. Fiquei com preguiça de furar a parede. Mas aí tem duas grandonas. Aí tem a de um milhão. Não. A minha é parecida com a de um milhão. Só que é prata. Será que a Antigra é desse jeito? Não sei. A casa é grande. Já tem, ó, um automóvel estacionado aqui, né? Ah, aqui, ó. A primeira placa é igual a minha. O resto, eu não sei porque elas são na caixa. Tem as placas do YouTube, né? Ai, que chique. Casa de YouTubers. A paleta da casa é bem clean, né? Tá Cielo. Ai, gente, tem um canal Tá Cielo. Tá Tau Stanieck. Tá Tau Stanieck. Ai, tô feliz que tá arrumadinho porque limpou. Nossa, não, parecia que a sala era assim. Já me passou uma vibe bem casa de The Sims, tá? Tem muito boazerri, mármore, ripado. Tá meio misturado demais, não tá não? Então, aí tem o ar-condicionado aqui, as mesinhas laterais, né? O conjuntinho de mesa. Esse sofá estica? Que sofá que estica que é bom, né? Vem aqui limpar o sofá. Eu tô andando de tênis. Tá cheiroso. Tá tudo bem? Rangel. Quando a gente chega numa casa, a gente tem que tirar o tênis. Não é nem por causa da pandemia, não. Mas é a higiene básica. Nós, europeus, a gente sempre tira o tênis. Se tiver com a meia furada, ferrou. Ai, vai tirar! Amiga, porque você nunca me chamou pra vir aqui, né? É que se não convida, você vem mesmo. Barraco. Nossa, gente, a Tata tá afiadíssima. Gente, eu achei um abuso isso. Júlio tá aí? Júlio tá na academia, já chega? Então ótimo, gente. Fotos do casal. Videogame, lareira que atrasa muita bebida. Nossa, que tanto de videogame. Amei. Cachaças. Dareadas. Ai, gente, eu gostei. Que Júlio? Júlio pinga. De Juru pinga! Genial, trocadilho. Meu Deus, gente. Gente, que demais. Eu amei a garrafa. Um pouco cafona, um pouquinho só. Mas eu amei os fãs. Por que ninguém tá me mandando coisas personalizadas? Tô chateando. Nossa, gente. Filhoteira, eu vou deixar aqui. Nossa, amei a cristaleira dos pingos. Rangel abriu a mão. Quebrou, pagou. Quebrou, pagou o meu cristal. Ai. Olha o universo, né? A Tata tem um cristal. Eu sou um cristal. Escrito nas estrelas. Sabe isso aqui pra quê que é, né? Você sabe? Pra expulsar mais energia. Pra expulsar energia ruim. Pra expulsar. Erranjel. Erranjel. Cozinha. Gente, eu gostei. Tipo assim, a casa deles tem proporções muito ok. Não é aquela casa que você fica perdido, tipo a Dana Hickman. Olha, tem aqui uma geladeira cheia de adesivos. Ai, parece uma casa viva. Sabe? Não parece aquelas casas, assim, que parece que não mora em ninguém? Gostei. Já virei fã. Eu amo esse armário com esse pegadorzinha. Eu vou ser sincero que eu também vou poder opinar na casa das pessoas. Eu acho um pouco brega. Eu também acho. Por isso que é fofo, Rangel. Gente, essas frutas cobre no fundo. Sabe o que que parece? Casa de tia. De tipo assim, aquela casa aconchegante. Que todo mundo vai passar férias. Eu tenho uma tia assim. Beijo, tia Márcia. Geladeira de família. Gente. Tata e Cossiello. Já amei. Vocês são muito casal real. Ô, panelona de arroz. Já tem o quê? Um estante de ovo. E tem mais ovo aqui em cima. Tem raba. Não tampou marca. Eu acho que era surpresa, gente. Amei. Gente. Olha, a frigideira é limpinha. Você gosta de congemar mole ou congemar dura? Me surpreenda. Então, eu vou fazer como eu faço. Ele fica bonitinho assim, ó. Tem um truque, você sabia? Tampar. Porque daí, se você tampa, você não precisa virar o ovo. Eu faço isso. E aí, ele fica todo cozidinho, todo pretinho. O Rangel passado. O Rangel tem cara de que não cozinha. Onde fica o prato? Ali. O prato tem cara de que fica aqui. Ai, que bonitinho. Eu queria tomar café nisso. Que fofo. Gente, eu amei a casa deles. Pelo amor de Deus. Onde você comprou isso? Eu dou. Um kit? Seis? E me conta uma coisa. Outro dia você mostrou nos stories que a Bia agora tá alcançando isso aqui. Tá. E você colocou isso pra ela, não? Traz esse... A Tatá é brava, gente. Gostei. Ela é poucas ideias. Gostei. Ai, que delícia. Eu vou sentar aqui. Será que a Bia liga? Ai, que bonitinho. E aí, ó. Tem tempo da cadeira quebrar. Tá? Dá um bocão. Ai, Rangel. Deve ter tirado antes. Por que o ovo tá verde? Rangel fez a mulher grávida sair do descanso dela, visitar a casa dela, pega um ovo e ainda acha ruim. É do nada, ele apareceu do nada. O Cielo. Tudo bem, amigo. Dá um jeito no Rangel. Olha o Cielo. É? Ó, a fileira de eletrodoméstico, gente. Tem cafeteira. Duas cafeteiras. Três cafeteiras. Filtro de água. Panela de pressão. Liquidificador. Processador. Nossa, tem muita coisa aqui. Parece que tem panela elétrica também. Tem máquina de refrigerante. Nossa. Três máquinas de café. É, temos umas pessoas que gostam muito de café, né? A Tata e o Cicelo tem muita energia de tios. Eu acho que a casa deles vai viver, vive cheia de criança, né? A mesa de sinuca. Ai, gente. Tem o estúdio dele. Tá muito rápido. Gente. Nossa, que quartão. Eu amei que, assim, no meio das bonecas, a gente vê uma parte que é um Venom, uns Homem-Aranha e um Sonic. Nossa, quanto brinquedo. Bom pra doar, hein? Ela ganha isso aí. A gente nunca comprou nenhuma. Ela ganha tudo. Aham. As princesas. É tudo presente. Então dou, gente. Uma criança educada. Eu amei o sofá. Compois que a criança vai sentar no sofá, não vai. Gente. A casa foi arrumada pra receber o Rangel mesmo. Porque nunca, nunca que ia ficar arrumada desse jeito numa sala de brinquedo. Eu não sou inocente. Tem duas opções de bala. Duas ou duas. O que é isso, gente? Olha como já vem. Tipo, esse aqui é de pimenta, esse daqui é... São sabores ruins. Tem, tipo... Vômito. Vômito, grama. E aí, como que faz? Rodou, o que cair, você come. Qual que você prefere? Pimenta ou... Vou na de pimenta. Não, acho que é pior. Eu acho que tá tudo bem. Amigo. Você acha que não tá tudo bem? Roda, roda. Pimenta rabaneiro. Aí abre aqui. O cheiro, pelo amor de Deus. O cheiro. Nossa, mas tá ruim mesmo, hein? Parece que abriu um... Calma, será que tá podre? Só come. Comeu? Você vai tá com cara de que tá ruim. Não. Não, 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 não. O Cielo mexe com futebol. Porque ele tem um negócio do Ibrahimovic. O Ibrahimovic não é sueco. Também mora na Suécia. Zlatan. Ibrahimovic. Eita, eita. Fiquei 1% hétero aqui agora, hein? Água! Mas é sério, que o Cielo mexe com futebol... Não sei, gente. Corre, corre! Gente, as camisas é tudo autografada, ó. Foi do Ibra. Ele assinou todas? Nossa, que chique. Você sabe da história do aniversário dele? Não. Eu me desdobrei e pedi pro Neymar ajudar pra mandar um vídeo do Ibra pra ele. Sabe o que ele fez? Postou e agradeceu o Neymar! Olha, contatos, né? Eita, o poder. Esse é o estúdio. Eita! Deixa eu ver. Deixa eu me inspirar. Gente, essa luz é muito cara. R$ 600,00 uma luzinha dessa. Eu comprei do Anexpress. Nossa, que chique o estúdio. Ai, que lindo! É igual os mundos de Sonic, né? Tudo o que fez parte da minha história. Tipo assim, tem esse videogame aqui que meu pai me deu, que é o Playstation 1. A única coisa que deu também, morreu depois. Fez mais nada, mas deu um videogame. Tô rindo porque tava no roteiro. Tem os jogos antigos do Sonic aqui, ó. Que também é bem raro. Ai, amo. Amo o Sonic. Ai, que lindos! Tem desenho que eu fiz na quinta série, ó. Do Sonic. Gente, é por isso que a casa é cheia de coisa. Nossa, que cocielo. Eu me identifico tanto. Se eu pudesse virar minha câmera aqui, sem atrapalhar o resto das coisas, eu viraria. Eu tenho papel que eu carreguei por todos os lugares que eu já morei. E eles voltaram pro Brasil. Pra quê, né? Eu podia ter deixado aqui, mas enfim. E ele é talentoso, ó. Desenhou na quinta série. Isso aqui? Gente, é tipo um museu do Sonic. Eu sei que o tênis era do Sonic. É! Aí a Paramount me deu o tênis do Sonic. Edição limitada. Nem chegou no Brasil. Você nem teve que jogar de andar. Que lindo! Ele tá fazendo as lives. Não, porque se o filho do Maego faz live quando eu tô, não pode? Eu gosto de competir. Mentira, mentira. Ele faz live demais. A gente tá no rio. Eu falo... Não, mas não é pra maldade. Vai divulgar o meu link, não seu, imbecil. Você vê, faz a mesma hora. Gente, eu amo que a Tata é estourada. Aproveita o momento que ela tá fora de casa. Eu fico perdido. Aí eu venho conversar com os meus telespectadores. Não convenceu a Tata. Eu gostei que a Tata é estressada, mas ela ri. Tipo assim, não vou te matar, eu vou rir. Gosto dessa energia. Qual que é o signo da Tata? É importante. Ah, já peguei uma amizade aqui. A Kinga é escorpião tal qual eu. Tadá! Deixa eu ver. Cossiello. Geminiano. Nossa. Que combinação sagaz. É isso. A área externa. Onde deve acontecer o churrasco e a fofoca. Você já volta? Então tá bom. Pode ir lá. E só foi dar um oi e tchau. Nossa, que bonita a área. Amei. Roxo, rosa, não sei o que é cor. Mas quem tem piscina em casa é assim, né? Gente, é real isso? Quem tem piscina em casa não usa. Porque eu queria. Eu só não entendi por que você sobe no deck. E aí tem um negócio que assim, você male-male, cabe ali sem correr o risco de cair na piscina. Acho que podia ter sido melhor aproveitado, né? Já que tá reformando, vão fazer um deck maior. Gente, que escadona, né? Seu quarto tá como? Você já quer contar pra gente ou você quer revelar? Eu amei, ó. Pessoal, vamos revelar, né? A mesa tá com coisa mesmo. Casas reais. Espero que a minha irmã tenha dado um jeito. Porque assim, o Júlio já te denunciou. Tá taxada, gente. Nós escorpiamos. A coisa é que eu não tenho onde enfiar. Então a maioria das coisas eu guardo, só que eu já aluguei um depósito. Só que até mandar pro depósito, aluguei. Tanta coisa. Lógico, porque pra fazer o bazar, amiga, a gente já cadou 200 mil reais no bazar. É. Chique. Tchá, tchá, tchá. Queria ser assim. Tá de boa? Tá, tá. Deixa eu ver. Mostra, gente. Eu podia fazer um monte aí mesmo, eu vou pegar um presente? Isso aqui não tá normal. Como não tá? Não, não, não. Calma. Essa parte aqui não é bagunça, não. Mostra. Nossa, amiga, você gosta de perfume, hein? Gosto. Isso aqui é tudo pro bazar. Então você usa seu próprio espaço pra separar as coisas pro bazar. Entendi. É. Ah, tá. É uma estante com perfume. Eu acho que você é acumuladora. Eu não sou, gente. É que me falta sempre. Gente, eu tô impressionado. Ah, tá. Tem uma penteadeira. Eu não sei onde eu quis falar. Casas reais. A gente fala assim, ai, que você dá. Mas assim, tá feio? Não tá. Será que você devia fazer? Não, aqui tá arrumadinha até. Parece até um Dutch Free. Eu acho que você devia fazer o quê? Botar uma porta. E aqui? É, chique. Minha amiga Isabela Oliver, blogueira de maquiagens, também recebe muitos perfumes. A casa dela é igualzinho. E que... Nossa, gente, eu amei. Tanto que eles são conscientes. Uma piscina pra ela, né? É, ela ama tomar banho aqui. Ah, que delícia. Mas a gente não muda, não. Tipo assim, eu tô falando consciente, porque não é aquela casa absurda de grande, sabe? É tipo assim, é grande, mas sem exagero. Nossa, eu tô impressionado. Olha, Tatá. É, sabe por quê? Ahn. Não sei como é que é o Lucas, mas o Júlio usa minhas toalhas. E aí eu falo, amor, essa aqui é a minha e essa aqui é a sua. Amei. Porque a dele, ele usa... Coisa bordada. Olha o tanto de cosméticos, gente. Tatá, você é muito real. Nossa, eu tô impressionado, gente. Aí a dele tem C, ou a dele tem nada. Jota, na de Júlia. Olha o tanto que a toalha é grossa. Casa de rico que sabe usar o dinheiro, né? Verdade. Amei. Aqui é o closet do Júlio. É, e ali é o meu. Camisas de time, gente. É, ele faz coleção, ó. Desde o começo do canal, os vídeos são todos com camisas de time. Sim, mas antes eu usava com calçadinhos, né? E tênis de mola. Aí você foi mudando ele. Aí a gente foi todo mundo introduzido. A camisa de time, ela pode ficar... Ela pode pra jogar futebol, pra ir na academia. O shopping, não precisa ser a camisa de time. Não, é. Um evento, pode ficar aqui a camisa de time. É. Eu não entendo qual que é a graça de acumular, camisa de time. Os tênis do Júlio. Gente, o tênis de cacto da Juliette. Olha isso. Não! Ele tem um Jeremy Scott de leopardo. Amei. Virei fã. Eu tenho de zebra, quer ver? De zebra, não. Tigre branco das neves. Vou pegar pra você ver, peraí. Uau! E eu comprei mais um, gente. Comprei mais um. Raríssimo. Mandei vir do Reino Unido. Ia chegar hoje, mas eu não tava em casa. Então, espero que amanhã eu pegue. Me siga lá no Instagram, que eu vou mostrar, viu? Arroba Breno Moreiru. Olha isso. Gente do céu. Esse é o meu sonho. Eu quero tênis de poodle. Ele tem o que eu comprei, que é o de macaco. Gente. Gente. Eu tô emocionado. Eu quero muito esse tênis do poodle rosa. Vocês não estão me entendendo. Cossiello. Eu acho que a gente veste calça. Eu tô até confuso. Eu acho que a gente calça... O mesmo número. Eu quero esse tênis de poodle rosa. E agora no cantinho dela, hein? Olha aqui. Eu comprei o de gorila, gente. Olha, casa real. As roupas tudo pra dobrar. Mas eu não volto aqui de surpresa, véi. Eu achei seu closet assim, minimalista. Eu não gosto de closet sem porta. Olha o tanto de chinelo. Amei. Eu não ando, né, gente? Tudo da lote, né, amigo? Aê. Tudo organizado. Olha as bolsas dela, gente. Tem Chanel, meu amor. Prada, Jaquemus. Essa aqui também é muito linda. Gostei. O que tem na bolsa da Tatá? Quero uma mil mil. Tem uma Birkin aí. Cadeira, provavelmente. Ela gosta muito de balinhas, gente. Vamos lá, ó. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Ai, que delícia. Calma aí. Tá rolando ainda. Gente... Ai, que delícia. Amiga, que maravilhoso. É tipo uma... Uma doceria aqui dentro. Fora esse batom. Sabe quando vai na farmácia? A bolsa da Tatá. Não, eu tô comendo esse batom. Tô perdido. Verdade. Juro, juro. É o que eu uso todos os dias. Tem outras coisas aqui, ó. Hum, meu hidratante. Labiel. Chico. Aí, aqui... Do nada, uma poltrona no meio do nada. Em cima de um tapete no meio do nada. Dá, simplesmente. Depois de 20 anos, já passeando. Aqui temos o quarto da Bia. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o quarto da Bia. E aí, é o cartinho. Que lindo. Eu acho tão fofa a caminha de tenda. Nossa. Ah. Eu acho que era que tudo ali, era pra escutar ela ler historinha. Fofinho, né? Gente, amigurumis. Muito fofo, muito lindo. Imagina ela super brincando aqui o dia inteiro. E ouvindo o Baby Shark. Não tem nada aqui. Gente, mano, o neném nem nasceu. Aliás, o neném tá pra nascer e não tem o quarto. Tá, tá. Vamos correr, né, amiga? Aqui é o quarto de hóspedes. Ai, gente. Eu sabia que essa hora ia chegar. É. Bonito o quarto de hóspedes. Só um negócio de ter cabeceira preta, né? Um quarto, tipo assim, um quarto todo clarinho. Aí tinha que ser uma cabeceira mais vibe, né? Tem, mais clarinha. Porque esse tempo inteiro que você tava escolhendo o de mim. É esse aqui. Eu vou descansar um pouquinho aqui, daqui a pouco que você resolve. Ah, não tô te querendo aí, não. Descansar um toque. Descansar um toque. É agora que você vai me dar o presente? Vamos lá pro presente? Mas deixa eu antes falar uma coisa. Hum. Eu também preciso de um presente. Bombastic Skydive. Tá, 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 puta, gente. Não pode irritar a mulher grávida. Eu preciso que você escolha. Pode escolher. Pode ser uma coisa aleatória. Pode ser uma coisa que tenha um significado. Não sei. Usa a sua criatividade. Vamos até lá que eu vou entregar o meu enquanto isso você pensa. Desespero. Tristeza. São as expressões da tatuagem. Então, pera, ó. É uma cozinha. Um lavabo. Não mostrou outro banheiro. Mostrou o suíte dela? Mostrou. Aí tem closet pros dois. Quatro quartos, né? Que é o da Bia. O deles. De hóspede. Do Kai, né? Que é o menino que vai nascer. Aí tem uma salona junto com o copo. Pra cozinha separada. Gente, uma área externa. Café. Chique. Olha, três máquinas de café. Pelo menos um café. O Rangel tinha que ganhar, né? Aí ela vai falar. Esse é o presente. Você queria adoçado? Não, tá tudo bem. Tá, vou pôr aqui do lado. Eu podia ter feito uma pegadinha, né? Botar um sal. Botar uma pimenta. Chique, chique. Seu presente. Dolce & Gabbana. Como você é a nossa primeira anfitriã aqui. E não é qualquer presente, hein? A gente trouxe um presente muito especial. Então dá logo. Ela tem tudo a ver com você, ó. E pode abrir. Eu acho que ele vai trollar ela, gente. Eu... Já que você não tem a política do doce, a gente trouxe... E jogou no chão. Eu mandava ele pra casa. Vou ter que esconder a vida, né? Eu vou te matar quem foi que escolheu. Quem foi? Quem vai catar tudo isso? Quem vai? Agora o meu presente. Não gostei. Nascouça? Quer o café? Café. Você já pode levar a xícara assim mesmo. Kinga! Rainha! E aí, vamos montar um mural no final. O primeiro presente é um café. E aí, já leva assim mesmo pra não ter nem... Bem feito, o Rangel. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Bem feito. Muito obrigado por ter me recebido, mesmo você não querendo. Amei! Energia de escorpiana, né? Gente! Tá bom. Tem uma Ferrari. Estacionada na porta da casa. Ai, são tão simples com a Ferrari. Ó, a casa do lado de fora. Ah, entendi. Deve ser tipo um condomínio, né? Nossa, parece casa de GTA, sabe? Não sei explicar. Muito certinho, assim. Gostei da fachada. Ah? Ah, não, gente! Esse é o próximo episódio. Quem é esse? Mas eu falei que a casa era de GTA. Gente, eu não vi esse vídeo antes. Nossa, como eu trago boas referências, né? Ah, eu também tenho um Palio. MC Rian SP. Palio. Roberto Palio. Melhores carros. Meu carro chama Roberto Palio. Gente, ela é bem louquinho, né? Amei o Rian. Gente, gostaram do vídeo? Cheio de conceito, né? Porque, assim, é o Rangel visitando a casa da Tatá e do Cossielo. E eu visitando através da visita do Rangel. Quem mais eu deveria visitar a casa de aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma? Gostasse desse vídeo? Qual presente você levaria para a Tatá? Porque uma mulher grávida merece um presente decente. No mais, muito obrigada pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. Ande... E aí E aí E aí E aí